Estamos de volta com o programa da Comunidade, eu tenho dica para você que está aí do outro lado, preste atenção. Imagine comprar sem se preocupar com a fatura, ou melhor, realizar compras que cabem perfeitamente no seu orçamento todos os meses. Ah, e o que você acha de parcelar suas compras sem se preocupar com juros? Essas são algumas das vantagens de ter um cartão Avancar. Avancar é um cartão acessível e sem burocracia e não cobra juros, pois a fatura é debitada todo mês direto na folha de pagamento dos conveniados e é seguro, prático e está disponível para todos os funcionários públicos estaduais e de empresas conveniadas, sem necessidade de análise de crédito. Avancar é seguro contra fraudes e não ameaça a segurança financeira de seus usuários. O limite de adiantamento oferecido para compras é de no máximo 20% do salário bruto renovados a cada mês, garantindo assim sua tranquilidade de comprar sem se preocupar com o acúmulo de dívidas. Não fique aí só imaginando não, solicite o seu cartão Avancar e conte com as vantagens do Avancar, com ele você só tem a ganhar. Conheça mais de 700 estabelecimentos que aceitam o Avancar no site avancar.com.br e fique por dentro de promoções e novas facilidades, nas redes sociais Avancar Amazonas no Facebook e avancar.am no Instagram. Na hora de comprar, escolha Avancar, com ele você só tem a ganhar. 12 horas e 12 minutinhos, você que está acompanhando o programa da comunidade, Luan veio rapidamente levantar meu cabelo aqui. Olha só, vai lá diretor, ah o cara que foi preso duas vezes pelo mesmo crime, é disso que a gente vai falar agora? Solta essa sirene aí, Gesiel, porque eu quero fazer uma pergunta para você que está aí do outro lado, preste atenção. Quantas chances a gente tem que dar para quem está no erro? Mas julgue com a sua mão, com a mão que você jogaria a sua cabeça, porque quantas vezes a gente erra, né? Agora, quantas chances a gente tem que dar, que a gente tem que dar, para quem está no erro, para quem está no crime, no mundo do crime? Fica difícil, né, responder isso? Fica mais complicado responder isso. A gente vai trazer agora um homem que foi preso, suspeito de assaltar um ônibus, no transporte público, na zona norte da capital. É esse aí que você está vendo aí, ó. É a segunda vez que ele acaba detido pelo mesmo tipo de crime. E pior, se não me engano, ele foi preso roubando a mesma linha. Ele assaltava a linha de ônibus, assaltava ônibus, coletivo, com todo mundo que está dentro lá, transporte coletivo. Foi preso nas mesmas circunstâncias. É stand-up, diretor? Quem foi que foi fazer stand-up? Ah, vamos embora ver a reportagem aqui na tela. Quem foi fazer a reportagem, diretor? 12 horas e 13 minutinhos. A gente vai trazer agora aqui na tela a história desse homem. Foi preso duas vezes pelo mesmo crime. Mas não era o mesmo crime, não. Foi um crime diferente, dentro das mesmas condições, igualzinho. Ele só sabe fazer uma coisa. Quem foi lá acompanhar a reportagem foi a Marquinhos Pereira. Vamos colocar aqui na tela para você. Lucas Lima Guimarães, de 22 anos, foi preso minutos depois de ter cometido o crime. Segundo a polícia, ele assaltou o ônibus da linha 560 e fingiu estar armado. Ele exigiu que o cobrador entregasse toda a renda do coletivo e levou 200 reais. Ele já havia sido preso em 2016 pelo mesmo tipo de crime. Chegou a ser condenado a 7 anos e 11 meses, mas ganhou o direito de responder em liberdade. A nossa equipe estava no local fazendo uma diligência justamente para identificar assaltantes de ônibus. Lucas Lima Guimarães foi autuado em flagrante por roubo. E infelizmente para o Lucas, mesmo que ele não estivesse armado, ele fingiu que estava armado, mas causou no motorista, no cobrador e nos passageiros o receio e a ameaça que ele queria, infelizmente ele vai ser processado e mais uma vez responder processo por roubo majorado, que é o roubo cometido mediante grave ameaça. Tá aí o Lucas foi preso de novo, vindo desse forte, saudável, podia estar trabalhando carregando pedra, que era mais honesto, que é honesto, não é que mais honesto não, é honesto e está cometendo crime. Por causa de loucura da cabeça, eu tenho dúvida, isso aí deve ter envolvimento com droga, porque ninguém sai roubando o ônibus se não tiver muito na loucura de usar entorpecente. Doze e quinze, olha essa história que a gente vai trazer para você agora. Olha só que situação, que coisa grave que aconteceu em Novo Aricuanã. Uma mulher namorava um homem e ela era ciumenta, tinha ciúme. O cara traiu a namorada e o cara tem vários filhos com outra mulher. O homem estava morando dentro de casa, tinha criança na casa e a mãe das crianças, que não era o pivô, que não era o pivô da confusão toda, estava cuidando das crianças em casa. Eram sete pessoas que estavam na casa. A mulher, ciumenta e supostamente traída, indignada com a traição, tocou fogo na casa. O caso aconteceu em Novo Aricuanã, tinha sete pessoas dentro, uma criança de dois anos acabou morta por causa do incêndio. E é o destaque que a gente traz agora na tela para você. Pois é, mais de 500 pessoas tentaram invadir o 73º DIP em Novo Aricuanã. Eles tentavam linchar Lucinete Gama, de 30 anos, suspeita de atear fogo em uma casa com sete pessoas dentro, onde uma criança de dois anos acabou morta. A casa era do namorado dela e o motivo do crime foi traição. Durante a ação, a delegacia foi invadida. Lucinete foi retirada do local, espancada e jogada contra dois carros que pegavam fogo no estacionamento do DIP. O delegado do município, Vinícius Silveira, também foi ferido por pedradas e precisou ser atendido em um hospital da cidade. Apenas seis PMs e um investigador tentavam conter os manifestantes. Durante a noite, a suspeita foi trazida para Manaus e encaminhada ao hospital 28 de agosto. Segundo a Polícia Civil, ela não deve retornar para Novo Aricuanã por questões de segurança. A Secretaria de Segurança Pública informou que policiais militares da tropa especializada de Borba foram enviados para reforçar a segurança no município. Eu volto com você no estúdio. Lucinete Costa Gama, que está grávida. A Lucinete Costa Gama, aquela mulher que você viu na imagem, ela está grávida. É porque tem imagens que o Nelson, a gente estava editando, aí essa mulher aí, ó. Aí ela já está confirmado que ela está grávida, ela está no hospital e pronto-socorro 28 de agosto, está em estado grave. Ela teve traumatismo crâniano e teve 20% do corpo queimado por causa de ter sido jogada num carro pegando fogo lá no estacionamento da delegacia. Ela está grávida. E agora se prepara aí, Aris, porque o WhatsApp agora vai bombar, porque eu não vou dizer, eu não vou falar mal da Lucinete. A Lucinete fez uma coisa terrível? Fez, a Lucinete merece ser punida e não agredida até a morte. Aí eu pergunto dos justiceiros aqui da imagem, que agrediram a Lucinete, jogaram a Lucinete contra um carro, tocaram fogo na Lucinete, porque ela foi jogada contra um carro pegando fogo. Ela está grávida. A Lucinete está grávida. Está em estado grave porque teve traumatismo crâniano. O que é que o filho tem a ver com essa história toda? O que é que o menino que está no busto da Lucinete, porque ela é uma criança que está ali. E é uma criança que não tem nada a ver com essa história toda. Se a Lucinete morrer, são duas mortes que vai para a conta de quem agiu desse jeito ali no estacionamento da delegacia. Mostra aqui a população indignada. Aqui é a população indignada. Mais de 500 pessoas. Muitos ali não encostaram na Lucinete, estavam ali só mesmo fazendo o volume e filmando com o celular para poder colocar nas redes sociais. Porque a população, nós somos pessoas atrasadas. A gente gosta de ver o sofrimento. A gente gosta de ver a tristeza. A gente gosta de ver a surra. Gosta de ver a morte da pessoa. Não é isso que a gente é? Não é assim que a gente é? Gosta, às vezes só vê e às vezes vai lá e faz. Tem imagens que a gente vê nitidamente a população pegando a Lucinete pelo cabelo, jogando contra o carro, que está pegando fogo e acabando com a Lucinete. Ela fez uma coisa terrível? Fez. Fez uma coisa terrível. Mas cabe a esse pessoal aqui julgar? Cabe a eles? Eles são santos? São inocentes? São pessoas sem pecado? Para apedrejar a Lucinete como fizeram? Olha aqui, está aqui na tarde, está dizendo. Mulher é apedrejada por atear fogo em casa de namorada por ciúmes em Nova Riponã. Ela está grávida do namorado. O namorado traiu a Lucinete. Óbvio que a reação dela foi desmedida. Óbvio. Ninguém aqui está dizendo que ela está certa. Foi desmedida. Mas eu pergunto a cada uma dessas pessoas em Nova Riponã que bateu na Lucinete. Eu pergunto a cada uma daquelas pessoas, dessas pessoas que você está vendo aqui na imagem, que teve a coragem de pegar uma pedra no chão e jogar contra a Lucinete. A Lucinete tem estado grave agora no hospital e pronto-socorro no 28 de agosto. E está grávida. Alguém teve pena da Lucinete porque a Lucinete estava grávida? Alguém parou para pensar que você estava matando a Lucinete e você também estava matando o filho da barriga da Lucinete? Que estava sendo traída pelo cara? Pelo caboclo? Reitero. Não justifica a ação da Lucinete tocar fogo numa casa com outras crianças que estavam dentro de casa também. Mas aí eu digo para você aí que é acostumado a trair, né? Que às vezes se envolve com a pessoa. A pessoa está lá grávida e acabou tendo essa reação aí desmedida e ainda está grávida, está com os hormônios todos alterados, está toda perturbada. Se não quer mais, vira para a mulher e diz eu não quero mais você, eu estou afim de outra. O filho que você está carregando na barriga, a gente vai criar, eu vou sustentar, vou pagar a pensão alimentícia para ele, mas eu não quero mais você. Agora, engravida a mulher e depois mete um chifre na mulher? Ah, está certo isso, porque a mulher tem que ser traída, o homem não. Porque se o homem for traído, se a mulher está traindo o homem, aí a mulher é uma vaga... posso dizer essa palavra? Acho que não posso dizer não, né? A mulher não presta para nada. Mas o homem é garanhão. Bonito o homem traído. Quero ver quem é o homem que queria ser traído. Né? Eu quero ver quem é o homem que queria ser traído. E outro, para que se envolve com a mulher, engravida a mulher, se não quer ficar com uma mulher só? Quer ficar com vários? Quer ficar com várias mulheres? Ontem nós trouxemos o caso aqui de duas mulheres, de duas mulheres que viviam juntas, viviam juntas há mais de 12 anos, era essa a reportagem, e a mulher descobriu que a companheira estava tendo um caso com um colega de trabalho. Matou a companheira com 15 facadas. Justifica? Claro que não. Ninguém pode fazer isso. Ninguém pode matar ninguém porque você se aborreceu com a pessoa ou porque a pessoa lhe traiu. Mas ninguém também pode apedrejar e tocar fogo numa pessoa por causa das ações dessa pessoa. Está aqui o que fizeram com a Lucinete. Isso aqui parece... Olha, a gente vê aqui mulher é apedrejada e a gente lembra daquela época lá do Antigo Testamento em que as mulheres eram apedrejadas. Elas eram colocadas dentro de buracos, pegava toda a população e falava, taca-lhe pedra. Elas viravam uma papa de carne humana e sangue. E todo mundo aplaudia e achava bonito e achava lindo. Entendeu? E ainda tinham as pessoas... O Jefferson está me ajudando até aqui me lembrando de fatos históricos. Na época da Inquisição tocavam fogo em pessoas. E deixa eu dizer uma coisa para você que tem do outro lado. Elas eram acusadas de bruxaria. Sabe como é que funcionava na época da Inquisição? Eu, eu, né? Estou chateada. Estou chateada com a pessoa ali. Aí eu viro ali no padre, vou lá no padre e digo assim, padre, estou arrependida. Eu fiz negócio lá com o mal, mas eu estou arrependida, me perdoe. O padre ia e perdoava. Mas a fulana fez também. Eu via a fulana fazendo. O padre ia lá na fulana e dizia, você fez negócio com o mal? Cicrana, Beltrana ou fulana? Ela disse, não. Pois você foi acusada de bruxaria pela pessoa que se arrependeu, ela está perdoada. Se você não assumiu o seu erro, não assumir que você também é bruxa, você não será perdoada, você será queimada. Aí, bonito. Para eu poder me escapar do fogo, eu tinha que assumir coisas que eu não tinha feito, assumir bruxaria, que eu não era coisa nenhuma disso, porque fui acusada por uma fulana que tinha dito que era bruxa e que eu também era. E aí vinha a Santa Inquisição, que era como era chamada na época, na Idade das Trevas, foi a Idade das Trevas da humanidade, e tocava fogo naqueles que não assumiam a bruxaria, sem questionar se aquelas pessoas realmente eram bruxas ou não. Olha aqui a Santa Inquisição, olha aqui a Santa Inquisição, e eu vou dizer mesmo que é, porque nós estamos no século XXI, nós defendemos o ser humano, a vida humana, nós não temos penas de morte por fogo, por apedrejamento, por espancamento, isso é desumano. E se você está julgando a Lucinete, você é pior do que ela. E sabe por que eu vou dizer isso, para você que está aí do outro lado? Sabe por que eu vou dizer que você é pior? Porque a Lucinete fez uma loucura dessa, pensando que estava grávida, o marido traiu a Lucinete, e a Lucinete estava desesperada. E essas pessoas que fizeram isso com a Lucinete, tocaram fogo num ser humano, mataram um inocente, mataram não, porque a Lucinete está viva, e se Deus quiser, eu espero que ela se recupere, para ela ser presa. Ela tem que ser presa e pagar pelo que ela deve. Ameaçaram a vida de um inocente, que é o filho que está na barriga da Lucinete, tocaram fogo nela, jogaram pedra nela, e se consideram melhores do que ela. Se um dia, o dia que o ser humano, que está apedrejando uma mulher, tocando fogo numa mulher, independente do que essa mulher fez, se achar melhor do que ela, e alguém do poder público, ou de qualquer outra situação, entender que é, aí o mundo está perdido. A gente não pode aceitar isso, minha gente. Não pode. Porque senão a gente vai pegar os homens que estão traindo, e vamos apedrejar também os homens que estão traindo. Hã? Vamos fazer isso? Vamos? Porque eu acho um crime grave trair. Eu acho grave. Cada um tem uma opinião diante dos erros. Cada um tem seus valores. Se a gente não deixar que a justiça julgue com imparcialidade, todos nós seremos julgadores parciais, de acordo com as mazelas que a gente viveu, de acordo com os sofrimentos que a gente passou na vida. Nós não podemos botar a nossa mão para julgar ninguém. Nós temos que deixar que o poder público faça isso. Doze horas e vinte e sete minutos. Eu não quero nem ouvir o que está rolando aí no WhatsApp, viu, Alison? Flores, né, Rui? Muito obrigada pelas flores. A gente dá uma mudada no assunto aqui, né? Porque, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Sei que tem muita gente que me odeia, e o Alison até disse uma coisa aqui engraçada, que disse que o Hilton é o herói, né? Porque o Hilton fala aqui, porque o Hilton é policial, ele chama o bandido, fala isso e tal e tal. Mas, mas, eu não posso me posicionar de forma diferente. Eu sou um ser humano, estou buscando a melhoria da minha vida, tento conviver melhor com as pessoas, e não são os meus erros que vão dizer o tom que eu vou tratar as outras pessoas. Se a pessoa errou, ela tem que ser julgada. E não sou eu que vou virar o bicho cão, vou dar pedrada, vou quebrar a pessoa e fazer sujar minhas mãos com isso. Doze e vinte e oito, vamos mudar de assunto, né? Bora mudar de assunto. Você que está do outro lado, vamos embora dar uma humanizada na notícia. Muito obrigada, pessoal que está acompanhando a gente pelo Facebook. Grande beijo para todo mundo que está vivo conosco pelo Facebook, mas agora chegou aquela hora da gente dar dica. Então, você que está aí, vem aqui comigo, vem que eu tenho dica para você. Gente, olha só, fevereiro está aqui, já começou, olha. Faz tempo que você fez um monte de promessa em dezembro para perder aquela gordurinha com a localizada e ainda está gordinho. Calma, dê adeus à gordura localizada com o Imecap Redutor de Medidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento de quem usa o Imecap Redutor. Eu tinha problemas com gordura localizada na região da barriga e pneuzinhos. Usei diversos produtos e não deu certo. E uma amiga me indicou o Imecap Redutor. Adorei, comecei a tomar as cápsulas, a passar o creme. Em poucas semanas comecei a ver o resultado. E estou adorando e vou continuar usando com certeza. Viu só? Imecap Redutor de Medidas tem eficácia comprovada na redução da gordura abdominal, aquele buchinho, tá? E dos quadrinhos. Imecap Redutor age nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura mais resistentes. E não importa se é verão ou não para reduzir aquela barriguinha ou aquele pneuzinho, viu? Use você também Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmabem. E olha só, gente, ao chegar à farmácia, exige Imecap Redutor de Medidas. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite, hein? Troque de farmácia, mas não troque de produto. 12 horas e 30 minutos, só vejo o Ivan Nascimento, meu Deus do céu, me defendendo ali no WhatsApp. Tá lá no WhatsApp tentando me defender. Vamos lá, você que tá aí do outro lado, vamos pro intervalo? Você que tá aí, vamos pro intervalo, porque a gente vai trazer hoje mais uma reportagem do maior programa de emagrecimento da cidade, o Manaus mais saudável, que eu sou muito fã, não vou negar, não. A gente vai pro intervalo e volta já, já, hein? Daqui a pouco a gente tá de volta. E aí E aí E aí E aí E aí